E finalizando a promoção cesta básica do Mordaça, eu encerro aqui no bairro Cidade de Deus, vamos embora. Vou enfatir aqui a casa, ó, o sonzão rolando, tá? O negócio funcionando aqui. Acho que eu vou até dançar um pouquinho. E eu vou chegando aqui, gente, na casa da dona Anne. Eles que mandaram uma foto bem criativa. Ontem lá pro programa, o esposo colocou todo mundo na moto e fez uma foto. Essa que vocês estão vendo aí. Mulher, cadê o Edilson? Ele que teve essa ideia bacana, colocou aqui todo mundo em cima da motocicleta, fez uma foto e mandou pro programa. Tá pro trabalho agora. Tá trabalhando? Tá trabalhando. Aí ele mandou vocês sentarem na moto e todo mundo subiu? Pra falar a verdade, foi ideia minha. Eu disse, amor, já sei, vamos colocar a moto pro quarto e vai subir todo mundo em cima. Já que é uma foto criativa, né? Sim. Vamos pegar a moto e colocar num quarto e a gente vai direto pro programa. Isso, funcionou. Funcionou, graças a Deus. Ele tá trabalhando agora? Tá trabalhando. Mas deixou a mulher de plantão pra receber a cesta básica? Com certeza. Então tá aí, Anne, olha. É isso mesmo, gente. É isso que a gente sempre fala no programa. Uma foto criativa. Vai lá, inventa qualquer coisa. Nós mostramos tantas fotos durante essa semana. Mostramos aquele senhor que ganhou a cesta básica lá no bairro Praça 14, que ele se vestiu de metralha. Foi uma ideia bastante criativa. Também como outras e outras que nós mostramos durante o decorrer da promoção. Mas a da moto realmente foi muito legal. E agora nós vamos até o carro pegar a cesta básica. Bora lá? Vamos lá. Aqui em casa ninguém passa um dia sem assistir o jornal. Meu Deus! Ela assiste o programa do Mordaça? Todos os dias nós assistimos o dia, né? O que é o diário. Falei errado. A gente agradece. A gente agradece. Nossos telespectadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho, assistem o programa Zona Diário, assim também como a programação do Grupo Diário, né? Que tem pela manhã, tem o Diário da Manhã, tem o 10 na TV, tem o Portal D24 e a noite, é claro, o Amazonas Diário com Alex Braga. E nós vamos ter mais promoções durante a próxima semana. E não deixa de participar. Agora corre lá no carro, vai pegar a tua cesta básica com essas meninas aqui, bonitona. Bora lá! Taiane, a cesta básica do programa. Tá pesada, mulher? Tá pesada. Vai dar pra passar alguns dias aí, economizadas. Com certeza, glória a Deus. Então tá aí, ó, mais uma... Amém. Mais uma entrega, mais uma cesta básica do programa Amazonas Diário. Nós encerramos essa sexta-feira entregando aqui no bairro Cidade de Deus. Muito obrigada a você e a tua família, que todos os dias acompanha o nosso trabalho e nosso programa. E tira foto, Lau! Tchau! 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 Tchau!